Olá, meus amigos, esse garoto alto que você vislumbra aqui é nada mais e nada menos que Alessandro Moraes, filho de Alexandre, neto do seu Pedro Polícia. Agora você pode dar um joinha, viu, Alessandro? E é galista, com a tua idade, Alessandro. 15 anos, a altura do homem. Vou passar de novo aqui pra vocês, ó. Aqui no seu Pedro, mais baixinho é desse jeito, viu? 15 anos, qual a tua altura? Mais de 75. Mais de 75, pois é. Se completar 18 anos, com a altura desse menino. E também é amante, apaixonado, criador e conservador do galo combatente. Que frango é esse aí, Alessandro? Você tá mostrando aqui pra gente? Aqui é o roxozinho dos cruzes. Aqui é cruz de vocês mesmo? É. Muito bonito, né? Pois é, pra você ver que frango lindo. Cruzou aqui, foi cruzado, quem cruzou foi o cabano. Ah, quem cruzou foi o cabano, mas é filho de um galo daqui, né? É. Do pintadinho, né? Pintadinho, que é esse pintadinho, senhores. Eu comprei ele com seis apresentações vitoriosas na mão do pai desse rapaz aqui, na mão do Alexandre. Comprei o pintadinho só para cruz e quando acabei, quando deixei de criar, vendi para o nosso amigo cabana, que transformou mesmo no reprodutor e que, aí agora estão já comprando os filhos dele, né? Os filhos do pintadinho do Afonso Machado, que realmente, na verdade, nasceu aqui no quintal do seu Pedro Polícia. Esse eu comprei só para cruz, um frango lindo, aqui é o cinza chumbo, alguns chamam de grafite e a gente só tem que parabenizar, né? O nosso amigo aí, Alessandro, por cuidar tão bem das suas aves. Ele está sempre lá na feira, observando os nossos vídeos e está aqui, ó, cuidando aqui o quintal, aqui é assim, ó. É de manhã, de tarde e de noite, você observa as mais belas aves, os mais belos galos combatentes, aqui no quintal do senhor Pedro Polícia, que tem o cuido, né? Vou mostrar essas frangas aqui, rapaz. Olha aqui, galinhas bonitas. Aqui é uma galinha, galinha preta, catita pura, que é a procedência do senhor Pedro Polícia. E aqui é uma franga, ó. Eu vi muitas, desde o final dos anos 60, que eu observo essas frangas pretas, lindas. Perna preta, olho preto, bico preto, só não é preta a carne, mas são galinhas de uma genética que vem sendo conservada desde os anos 60, né? Que são os baianos e os pernambucanos, que o senhor Pedro Polícia conseguiu com o saudoso comissário Jurandir e o seu filho, que já é saudoso também, precocemente partiu para o Mundo Maior, que era o advogado e professor Antônio de Padre, que buscaram lá na Bahia uma galinha preta e um galo pernambucano chamado Chapéu Virado, que eu ainda vou contar a história desse galo que brigou em vários torneios no Brasil inteiro e principalmente aqui no Ceará e nunca perdeu para ninguém. No mais, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Aí é o Alessandro, o menino que eu coloquei no braço e já está um rapaz aí com um galo lindo na mão, você pode ver aí a plumagem, olha Alessandro, segura só aí para a gente vislumbrar aqui, bem de pertinho, olha como brilha a pena desse galo, como é bem cuidado, não é operado, não é operado, é a plumagem toda completinha, o rabo, a coisa mais linda do mundo e brilhando, por quê? Porque o galista é quem cuida do galo combatente, ninguém além do galista sabe fazê-lo. Registrar aqui a presença do nosso amigo Serginho Machado, que veio conosco aqui visitar o seu Pedro Polícia e dar uma olhada no visto do seu Pedro aqui. No mais, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Valeu! Ah, o Alessandro pediu para que nós mostrássemos aqui os pintinhos, olha aqui, aqui é um galo de cruzo, né, e aqui vocês podem observar os pintinhos nascidos e criados aqui no quintal do seu Pedro, olha aqui, uma ninhada, né rapaz? Vejam como são bem cuidados, olha, todos empenadinhos, todos fortes, bonitos, papinho cheio. É o que nós falamos, só quem sabe cuidar do galo combatente, da galinha combatente, dos pintinhos combatentes, é o galista. No mais, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Alessandro, valeu seu Pedro Polícia!